A segunda sessão de palestras do terceiro dia, nós iniciaremos com a professora Alice Radad, Bittencourt Radad, aqui da casa, da Rural, cujo título é sexto, e a crítica à noção estoica de racionalidade. Boa tarde, obrigada a todos que vieram, obrigada Alessandro, Robson, pelo evento, acho que está muito bom, acho que é um modelo interessante, então obrigada não só por ter sido convidada, mas pelo evento em si, acho que é importante para os alunos e para toda a comunidade. Bom, vocês sabem que eu estou estudando há pouco tempo o ceticismo, meu doutorado sobre isso, meu mestrado, então tenho aproveitado esses eventos para me obrigar a estudar alguns temas do ceticismo, e eu elegi para o evento que o Robson me disse que seria sobre racionalidade, o primeiro modo cético, que está em sexto empírico, porque lá ele fala, ele questiona o que seria a noção de racionalidade estoica. Bom, para isso, eu fui estudar a racionalidade no estoicismo e me quebrei, porque o negócio é muito mais complicado do que eu imaginava. Então, assim, esqueçam a racionalidade estoica, eu vou me centrar na racionalidade humana, no estoicismo, porque não vou nem entrar na racionalidade divina, e, enfim, vocês vão ver, assim, que a coisa é bem mais complexa, eu não vou dar conta de todas as questões que vão aparecer aqui. Bom, nas hipotiposes pirrônicas, livro 1, capítulo 14, é sabido que sexto faz a exposição dos dez modos para a suspensão do juízo. Ele afirma ter recebido os dez tropos de céticos mais antigos, citando nominalmente o obscuro enesidemo em adverso matemático 7, 3, 4, 5, os quais, os tropos, levariam a um, aspas, estado do pensamento, diânoia, por meio do qual nem negamos, nem afirmamos nada. É assim que sexto define a hiporré como algo que ocorre a alguém, de preferência a uma atitude ou atividade mental deliberada. Ver também, por exemplo, nas hipotiposes 1, 3, 7, em que sexto caracteriza a suspensão como um patos, uma afecção que ocorre, que no menos, aquele que examina após sua investigação. Os dez modos conduzem a hiporré e eles, sim, são um exercício ativo de elaboração de oposições e, importante dizer, de igual força persuasiva. Para que a suspensão ocorra, é preciso que uma aparência se oponha à outra. Com aparências, os céticos designam as impressões sensíveis, as tetá, mas também as impressões inteligíveis, no etá, e que as duas sejam equipolentes, igualmente críveis, gerando em nós essa incapacidade de decisão. Hoje, quero me ater ao primeiro modo, ou argumento, aspas, segundo qual, por conta da diferença entre os animais, as fantasias e impressões, sempre que eu usar o termo impressões, eu estou pensando em fantasia, deles, advindas, não são as mesmas. Sexto apresenta uma extensa argumentação, a qual, é preciso advertir, ele não adere. Uma vez que o cético nada firme, para criar as equipolências, ele precisará lançar mão de argumentos dogmáticos. Ele oporá sempre dogmáticos a dogmáticos. É possível enxergar na elaboração dos modos que ele se opõe a um parecer dominante, seja ele estoico, que é um adversário preferencial, peripatético do senso comum ou outros, elaborando outro, incompatível e convincente, mas ao qual, evidentemente, ele não dará adesão. No primeiro modo, sua argumentação se centrará inicialmente em torno das diversas composições corpóreas entre animais, o que, por si, geraria o que ele chama de conflito das representações ou impressões. E aí é uma argumentação bem extensa, na verdade, uma enumeração de várias diferenças entre homens e animais, que nos levariam a crer que animais diferentes têm impressões diferentes. Ele complementa o argumento com as diferenças entre os animais no que diz respeito às suas preferências e aversões, como se isso fosse um indício de que uma mesma coisa afeta os animais de maneiras diferentes, produzindo impressões diferentes. Sabemos que, logo em seguida, Sexto defenderá que nem entre homens, nem num único homem, é possível não haver o conflito de impressões. Mas ele precisa defender, nesse primeiro modo, por que nós, homens, não devemos optar pelas nossas impressões ao descrevermos aquilo que subsiste. O termo aí é o hipocêmenon. Na verdade, toda vez que Sexto fala de hipocêmenon, ele está falando dessa coisa fora que causa impressão, embora no vocabulário estoico, hipocêmenon é outra coisa. O estoico, quando ele falar dessa coisa fora, ele vai falar do existente. Ele não vai usar hipocêmenon. Rapidamente, Sexto apresenta ainda dois argumentos de caráter formal. O primeiro, de que seria necessário um juiz de fora da disputa para arbitrar. Alguém que pudesse comparar as diversas impressões com a coisa mesma, o que é impossível. O segundo, defendendo a impossibilidade de se usar uma prova, apódexis, a favor ou contra nossas impressões. Sexto dedicará várias páginas ao longo da obra a mostrar como a prova envolve um raciocínio circular, por que, por exemplo, se usamos uma prova para defender que as impressões humanas devem ser preferidas, que elas são as que correspondem ao objeto causador da impressão de maneira mais exata, sendo, então, critério de verdade, que é como os estoicos chamam essa impressão, a fantasia cataleptique, é a impressão apreensiva. Bom, ou essa prova é algo que nos aparece ou é algo que não nos aparece, que os céticos chamam de um não-evidente, um adelum? Se a prova for algo que não nos aparece, não confiaremos nela. Se a prova for algo que nos aparece, ela será também uma impressão e dependerá também de uma prova para que a tomemos como exata ou verdadeira e, assim, num regresso ao infinito. Em resumo, por todas essas razões, Sexto considera necessário suspender o juízo acerca dos objetos externos. Fiz essa introdução sucinta para chegar na passagem que interessa ao tema do evento, que é um argumento que Sexto utiliza, é que periu o cias, é um argumento supérfluo, que aparece após a afirmação da necessidade da suspensão. Poderíamos nos perguntar, se é supérfluo, o que faz esse argumento nas hipotiposes? E a melhor resposta que compreendo seria de que Sexto quer expor a incoerência da escola estoica ao afirmar pela preferência das impressões humanas em detrimento das dos demais animais. E Sexto fará essa exposição de maneira até sarcástica, visando a fazer o leitor rir de seus adversários. Desde os diálogos de Platão, sabemos como os antigos não têm nenhum pudor em usar esse tipo de recurso. Sexto admite textualmente que vai catapaizem, ele vai zombar, dos dogmáticos cegos e que só falam de si mesmos, perialto loguntum. Os nossos, dirá ele, referindo-se aos pirrônicos, costumam comparar animais irracionais com o homem, mas os dogmáticos asseveram que a comparação é desigual. Para mostrar que os dogmáticos são precipitados ao asseverar isso, tomará como exemplo um único animal, o cachorro, para concluir que os animais não devem ser negligenciados no que diz respeito à credibilidade de suas impressões. Aí vocês vão ver que o argumento é todo engraçadinho. Os dogmáticos concordam que o cachorro é superior a nós quanto à sensação do olfato, sendo capaz de caçar outros animais que não consegue avistar. Quanto à visão, enxerga mais rapidamente do que nós. Quanto à audição, a dele é mais aguda ou precisa. E aí chegamos ao que seria o argumento dogmático para dar preferência à impressão humana que vem da noção de racionalidade, em grego simplesmente logos. E é aí que temos certeza de que os tais dogmáticos a que se refere sexto são os estoicos, pois ele alude a duas dimensões da racionalidade. Uma que seria endiatretos, interior, e outra que seria proforicos, externalizada ou expressa verbalmente. O índice de Hans von Arning, que é o editor dos fragmentos estoicos, quer dizer, dos estoicos antigos, a gente não tem livro, a gente só tem fragmento, então isso é mais um complicador. Então, o índice de Hans von Arning indica mais dois fragmentos em que a noção de logos endiatretos ocorre. Um em Galeno, no Tare é um tratado hipocrático sobre ofício médico, e no próprio sexto, adversos matemáticos 8275, que é conhecido como contra os lógicos. E no fragmento do Adverso Matemáticos, fica um pouco mais claro o que nas hipotiposes está se tomando por logos endiatretos. E aí... O que faço para tirar isso? Bom, dá para ler. É essa a primeira passagem aí. Dizem que o homem difere dos animais racionais, não pelo logos proforicós, pois também corvos, papagaios e pegas emitem sons articulados, mas pelo endiatretos, nem somente pela simples impressão, pois aqueles também representavam, eu botei representavam em itálico, porque o verbo aí é o fantasiázo, então eles também tinham impressões, mas pela impressão transitiva e construtiva. Quer dizer, então os animais racionais têm impressões, mas apenas essa simples impressão. Sexto não explica em que consistem essas que não são simples impressões, mas Diógenes Laércio faz em duas passagens interessantes e esclarecedoras. Em sua exposição da vida e doutrina de Zenão, ele faz uma distinção entre impressões racionais e irracionais. E aí é essa a segunda passagem. Racionais são... Mas já está? Falta cinco. Não. Racionais são as impressões dos animais racionais, ao passo que irracionais são as dos animais irracionais. As racionais são pensamentos, aí no grego é noésseis, enquanto para as dos irracionais não há um nome. Também há impressões técnicas e não técnicas, pois de maneira diferente uma imagem, e aí é sempre uma imagem construída, pode ser uma estátua, pode ser uma pintura, de maneira diferente uma imagem é contemplada por um técnico e por alguém desprovido de técnica. Algumas linhas adiante, Diógenes explica como se formam nos homens os conteúdos do pensamento, no Úmena, dizendo que alguns advêm do contato com os sensíveis e outros por semelhança, analogia, transposição, composição e contrariedade. Entendo que aí está a chave para compreender o que seria a simples impressão e aquela que não é simples. O non-úmenon, por composição e transposição, por exemplo, é também uma impressão, mas que envolve algo mais que a mera percepção. Dirá Diógenes, catacintesim, por composição, aí reparem a semelhança na expressão utilizada por sexto, ali, aquilo que está traduzido por impressão construtiva é o mesmo termo, sintetiquê, seria a noção de centauro, que não advém de um existente, mas é a composição de duas noções que advém de dois existentes, homem e cavalo. Catá metábase, e aí é a mesma expressão que o sexto utiliza lá para falar de impressão transitiva, que é metabaticé. Não sei usar essas coisas. Reparem, mais uma vez, na semelhança com a expressão de sexto, por exemplo, são noções que advém do sensível e que são pensadas conforme uma espécie de transição, como ele define. O exemplo é mais claro que a explicação e a noção de topos, de espaço, que, assim como a noção de centauro, não advém de um existente, de um corpóreo. O espaço é definido por crisipo, por exemplo, como aquilo que é totalmente ocupado por um corpo, não sendo ele passível de ser percebido, mas pensado. Não seria capaz de explorar em detalhes a concepção estoica dos diferentes tipos de impressões, mas cabe ressaltar que, do seu ponto de vista, o mesmo objeto causa impressões diferentes em pessoas diferentes, mas isso porque algo mais opera na, entre aspas, fabricação dessa impressão, além do existente, do objeto exterior. Nossos conteúdos internos interferirão na maneira como seremos afetados pelo objeto exterior. É sabido como o teeteto de Platão foi estudado pelos antigos, especialmente por estoicos e céticos, que procuraram responder às várias das questões ali colocadas por Sócrates. Quem leu o diálogo deve se lembrar de que um problema não respondido pelos personagens era o da situação apresentada por Sócrates contra Protágoras, em que a fala de um bárbaro não é entendida. Sócrates lá perguntava como o conhecimento poderia ser reduzido à sensação se, quando ouvimos uma língua desconhecida, alguém a falar russo agora, não entenderíamos nada, apenas barulhos, aparentemente, sem nexo. Alguém que conhecesse russo aprenderia o mesmo som de maneira completamente distintiva, distinta e compreensiva. Sócrates usa esse argumento contra a noção de conhecimento como simples sensação, mas também não oferece uma explicação de por que isso acontece, como o mesmo objeto externo, o mesmo som, pode afetar de maneira distinta pessoas diferentes. E parece que essa é uma das lacunas que os estoicos assumem, desenvolvendo pouco mais essa ideia, acrescentando que aquilo que uma sensação produz em cada pessoa dependerá também de outras noções, pensamentos, enfim, de seu, entre aspas, arcabouço interno. Se essa interpretação já justifica uma distinção entre homens, e por essa razão faz todo sentido que os estoicos dediquem páginas e páginas sobre o que seria um homem sábio, que dirá entre homens e animais irracionais? O que Sexto procurará fazer na sequência do argumento é mostrar como se pode atribuir ao dito irracional, especificamente ao cachorro, três atividades que são próprias, segundo os estoicos, ao logo zendiafetos, a racionalidade interna, que, como vimos, é considerada pelos estoicos como exclusiva aos humanos. E aí são três atividades propriamente humanas que o Sexto aponta que o cachorro também realizaria. Um, a escolha, hyresis, do que é próprio, o queion, e fuga do alheio, a lotrium. Dois, o conhecimento, gnosis, das artes, que contribuem para isso, para isso a escolha. E três, a apreensão das virtudes conforme a natureza própria e daquelas que envolvem as paixões. Em poucas linhas, vemos aludidas algumas formulações bem complexas da ética estoica, como a concepção de que o homem tem como fim aspas, o agir racionalmente na escolha do que é conforme a natureza, e essa é uma formulação de Diógenes da Babilônia, está no Diógenes Laércio VII, a ideia de que o conhecimento contribui para a vida conforme a natureza, havendo pensadores estoicos que inclusive falam em excelências teóricas ou científicas que derivariam de princípios especulativos e que contribuiriam para esse agir racional. E a própria noção de excelência está ancorada na noção de racionalidade, definida como, aspas, a perfeição natural de um ser racional enquanto racional. E essa definição Diógenes diz simplesmente que é dos estoicos de maneira geral sem atribuir a nenhum pensador específico. Não será possível entrar nos pormenores de cada uma dessas atividades ditas próprias ao racional, mas voltemos a sexto, que agora vai apontar o cachorro realizando as três. Ele vai dizer, primeiro, o cachorro escolhe o que é próprio e foge do prejudicial ao perseguir o alimento e ao se afastar do chicote em riste. Dois, contribuindo para a sua busca do que lhe é próprio, ele possui a arte da caça. Três, também não é o cachorro destituído de virtude. E aí, sexto, vai lá na República pegar uma definição de justiça que está lá, toma emprestado esse argumento dogmático, para dizer o seguinte, se for verdade que a justiça consiste em dar a cada um o que se deve, já que o cachorro guarda e afaga as pessoas familiares enquanto expulsa os estranhos. Também não é o cachorro destituído de virtude, se for verdade que a justiça consiste em dar a cada um o que se deve, já que o cachorro guarda e afaga as pessoas familiares enquanto expulsa os estranhos e os bandidos. Então, o cachorro também teria a virtude da justiça. Sexto, prossegue, sempre com o mesmo procedimento de tomar emprestados os discursos de outros autores para se contrapor à tese da superioridade humana tendo como critério a racionalidade. Vai a Homero para falar da inteligência do cachorro lembrando de quando o Argus, que é o cachorro de Ulisses, foi o único a reconhecê-lo em seu retorno à Ítaca apesar das mudanças em seu corpo. Vocês lembram que ele foi disfarçado por Atena para poder voltar e empreender seu plano de vingança. E Argus é o único que reconhece, não perdendo, e mais uma vez o sexto provoca, sua impressão apreensiva, a catalepte que é a fantasia, que seria justamente a impressão que apreende o objeto exatamente como ele é. tendo-a retido, ele e Argus, melhor do que os racionais habitantes de Ítaca. Em seguida, vai a Crisipo e aí nisso ele é mais ferino uma vez que este é um importante representante da escola estoica e cita alguns dos seus tratados de dialética em que o cachorro aparece fazendo uso do quinto silogismo demonstrável, que teria a forma se A ou B ou C, mas nem A nem B, então C. E aí ele explica, o cachorro perseguindo uma presa pelo faro chega num ponto onde três caminhos se cruzam. Depois de farejar as duas primeiras vias, não sentindo o cheiro da presa, ele vai para a terceira via sem parar para cheirá-la. Isso é um exemplo do Crisipo. Agora sim? Não, o dito são o dito. Ai, além disso, acrescenta sexto, o cachorro é capaz de compreender e aliviar seus próprios sofrimentos, arrancando um espinho da pata com os dentes, evitando-a pôr no chão, lambendo suas feridas. Inclusive, seguiria a prescrição de Hipócrates de deixar a pata em repouso para curá-la. Também ingere grama quando se sente mal para provocar o vômito e ficar bem de novo. Segundo o sexto, o cachorro não apenas escolhe o próprio e foge do prejudicial, como tem algum conhecimento, uma técnica capaz de lhe prover o que é próprio e de lhe aviar os sofrimentos. E nisso, é virtuoso, sendo excelente no uso da racionalidade interna, logo, os endiátetos, para prover o que é próprio, natural e afastar o danoso. E assim, conclui sexto, sua argumentação jocosa em defesa da racionalidade do cachorro. Claro que ele não dá adesão ao próprio argumento, mas trata-se somente de mostrar como os estoicos podem estar equivocados, não necessariamente estão equivocados, pois dizer isso seria dogmatizar. Um, ao atribuir racionalidade apenas aos homens, uma vez que, pelo menos, o cachorro realiza as atividades características e peculiares ao animal racional, que é o homem, e dois, ao recusar as impressões dos cachorros tendo como critério sua suposta irracionalidade. Uma vez que há confusão entre o que é racional e o que é irracional, o critério da racionalidade deixa de ser útil. O que há de sério no argumento é que a demarcação entre o racional e o irracional não está clara. Quais seriam exatamente as marcas da racionalidade no homem em se admitindo que o homem é racional em oposição aos demais animais? Essas marcas são realmente exclusivas ao homem? São elas garantias para a apreensão de um existente? A racionalidade externa, que é o logos proforicos, a expressão verbal, na qualidade de critério para a preferência pelas impressões humanas, também é alvo da crítica de sexto. Em sua ausência, nenhum homem é considerado irracional. Os pitagóricos praticavam o silêncio como modo de obtenção da virtude. E há pessoas que são simplesmente mudas de nascença e nem por isso são consideradas animais irracionais. Além disso, há animais capazes de expressão, como certos pássaros, e sexto chega a propor a possibilidade de que haja algum diálogo entre animais não compreendido por nós. Os cachorros latem de uma maneira para expulsar pessoas, latem de outra maneira quando estão vivando, de outra quando são mordidos e de outra quando querem bajular. Isso está lá no sexto também. De modo que é possível que eles participem do logos proforicos, assim como é possível que participem do logos endiátitos, não podendo ser a racionalidade externa ou interna um critério para a desqualificação de suas impressões. Não podendo decidir entre as impressões do homem e as impressões dos animais ditos irracionais, suspendemos o juízo quanto à real natureza daquilo que nos aparece. É preciso dizer, todavia, após a exposição do primeiro modo, que sexto não é tão justo assim com os estoicos. Estranhamente, ele não menciona na apresentação do modo um tema tão importante para eles que é o do assentimento, sincatátesis, a capacidade de avaliar impressões, de decidir se elas correspondem ou não ao existente e considerada por eles em alguns momentos como a marca da racionalidade. Não é verdade que os estoicos deem preferência às impressões humanas simplesmente. As próprias impressões humanas estão sujeitas à desconfiança e seria uma atividade própria do animal racional essa autorreflexão ou auto-percepção, essa capacidade de avaliar as próprias impressões que lhe aparecem ou não dando assentimento ou dando um assentimento fraco ou considerando essas impressões como apreensivas, base de conhecimento no sentido forte. Lembrando que essas apreensões apreensivas são o critério de verdade no estoicismo. O mesmo vale para o âmbito da ação que foi utilizado por sexto em sua atribuição de racionalidade ao cachorro. Da perspectiva estoica, não importa se o cachorro aparentemente busca o que é próprio e foge do alheio, se ele aparentemente caça, se ele aparentemente apresenta características de um homem justo. A questão é, poderia o cachorro escolher não comer quando tem fome? Poderia o cachorro escolher não fugir de uma ameaça de agressão? O cachorro realmente escolhe ou ele apenas reage aos estímulos externos? Eu diria, a partir do quadro estoico, que na possibilidade de retenção do assentimento, seja no âmbito do conhecimento ou seja no âmbito da ação, que se localizaria a diferença fundamental entre os homens e os demais animais. Isso no estoicismo. A própria noção de Técne no estoicismo é mais precisa do que aquilo a que sexto faz alusão no exemplo do cachorro e pressupõe essa noção de assentimento. Sexto mesmo é fonte de uma definição estoica, que é a passagem 3. Pois a arte é um sistema que parte de apreensões e a apreensão é o assentimento, a impressão apreensiva. E a virtude como uma espécie de arte da vida, ela é definida assim nos adversos matemáticos, ela é uma tecne peritombion, pressupõe também o assentimento. Origines, que é considerada uma fonte confiável em sua abordagem do estoicismo, trata justamente da distinção entre homens e demais animais a partir da noção de assentimento. E aí é a quarta passagem. Em alguns animais, dirá ele no De Principis, surgem impressões que provocam o impulso, Hormé, sendo o impulso regularmente movido pelo poder natural da impressão. Assim como na aranha, a impressão do tear surge e o impulso para o tear se segue. Não haveria, segundo Origines, uma lacuna entre a impressão e o impulso no animal dito irracional. Algo diferente ocorre com os racionais. E aí é a sequência de Origines. Um animal racional também tem a razão, além do poder natural de impressão, que discerne, aí o verbo é o crino, as impressões, recusando algumas, aceitando outras, a fim de guiar o animal por elas. A questão não é simples. Na contemporaneidade, os estudos do estoicismo antigo estão muito vivos e polemizam sobre alguns dos conceitos aqui tratados. Isso porque, se temos vários textos do estoicismo tardio escrito por seus autores, não é isso que ocorre com Zenão, Cleantes e Crisipo, por exemplo, cujos textos não temos, mas apenas fragmentos à semelhança de autores pré-socráticos. Só que, diferente destes, os primeiros estoicos têm um número muito volumoso de citações. Se vocês forem, isso aqui é o quebra-cabeça que eu fui fazendo a partir de três volumes, assim, umas 600 páginas. Bom, e assim como acontece com os pré-socráticos, é preciso ter cuidado com as fontes, porque haverá fontes e fontes, cada uma com seu interesse, sua perspectiva, inclusive com uma capacidade de compreensão distinta. E o que ocorre com o estoicismo antigo é que conceitos básicos para a compreensão de certas doutrinas são explicados de maneiras muito diversas pelas diversas fontes. Então, é incomum encontrarmos artigos e livros das últimas décadas discutindo temas básicos como os lectais, os exprimíveis, a Rormé, o Impulso e outros. E o mesmo acontece com o assentimento, as fincatáteses. O assentimento é assentimento a quê, afinal de contas? E aí, rios de tinta em cima disso. Uma resposta possível de um autor chamado Lesses é que o assentimento seja dado a uma proposição e não a própria impressão. Essa resposta pode ser justificada com uma passagem de Diógenes Laércio, que não diz claramente isso, mas que dá elementos para supô-lo. E aí, essa última... Agrada aos estoicos colocar em primeiro lugar a doutrina acerca da impressão e da sensação, segundo a qual o critério pelo qual se conhece a verdade das coisas em geral é uma impressão, segundo a qual também a doutrina em torno do assentimento, da apreensão e do pensamento, precedendo todas as demais, não se constitui sem a impressão, pois a impressão tem a precedência. Se se encontra o pensamento próprio à expressão, aquilo que ele experimenta com a impressão ele emite por meio do logos, que é como esse autor, Lesses, traduz, vai traduzir a proposição. O que Lesses, por exemplo, depende dessa passagem é que os animais racionais são dotados de diânua, de uma faculdade de pensar que produz proposições, que é como ele traduz esse último logo, isso que eu deixei transliterado porque eu não tenho nenhuma segurança sobre essa tradução dele, produz proposições em sequência à impressão, quer dizer, nos homens, junto com as impressões e dependendo delas, viria um conteúdo proposicional. Brian Inwood, que é um clássico também, vistoicismo, ao tratar desse assunto, lembra de outra passagem célebre de Platão, aquela do Filebo, em que um homem, ao olhar para uma estátua ao longe, pensa que ela é um homem e diz a quem pergunta o que ele vê que se trata de um homem. Lá Platão alude a figura de um pintor e um escriba que viveriam em nossa alma a escrever e desenhar aquilo que percebemos, como se nossa alma tivesse essa inclinação natural a representar por imagem e palavras aquilo que percebe de maneira exata ou não. O estoicismo, dirá Inwood, toma essa imagem e a traduz para uma teoria da impressão, admitindo, como Platão, que de toda impressão se segue uma doxa, uma crença. Parece que é esse conteúdo que Lesses, Inwood e outros chamam de proposicional que o estoico recusaria o cachorro e aos demais animais irracionais. Havendo distinção entre o impulso no racional e no irracional, envolvendo o impulso no primeiro, também o assentimento a certas proposições. Por esse motivo, o cachorro não escolheria. Vejam que a questão é muito mais complexa do que a primeira vista aparecia apenas pela leitura do primeiro modo nas hipotiposes. Certamente, a teoria estoica da racionalidade humana é bem mais consistente do que sexto quer fazer parecer. Entretanto, acredito, ele não estaria disposto a aceitar nenhuma narrativa acerca do que ocorre em nossas mentes que não fosse evidente, isto é, que não constituísse a descrição de uma experiência, uma narrativa daquilo que nos aparece. Aceitaria menos ainda uma narrativa do que ocorre nas mentes dos animais ditos irracionais, essas inacessíveis para nós. Por isso, não me parece casual que sexto tenha como alvo atividades ditas racionais que culminam em atitudes e movimentos que podem ser vistos por qualquer um e que pressupõem para um estoico todo o esquema teórico da apreensão e do assentimento. Nesse sentido, um diálogo não parece possível. O estoico não se reconheceria refutado porque não enxergaria nos movimentos do cachorro aquilo que ele chama de ação, que é algo que se identifica bem mais com uma atuação psíquica. E se sexto não admite tratar do que ocorre na alma dos irracionais ou se não encontra um dogmático a quem recorrer e contrapor a tese estoica, então o assunto se encerra. bem, nós temos sete minutos para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Mas é uma pergunta bem simples. O sexto empírico está tratando os estoicos como dogmáticos? É isso? Então eu acho que eu entendi. todos seriam dogmáticos menos ele. Tá. Pergunta? Alô? Alô? Perguntas? O último exemplo que você deu é exemplificar essa racionalidade interna que seria típica do homem que é ausente no animal e fato de alguns compreenderem o rússio e outros não. Será que essa diferença estaria não numa identidade mas na própria biografia dos indivíduos permitiu que um ou porque nasceu nativo do falante da língua ou aprendeu continuamente aprendesse a língua que tivesse aí sim diferenciado que fosse a memória. Eu queria dizer que esse novo do estoicismo talvez como resposta o tema da memória poderia ser trazido para mostrar que há uma diferença que eu penso que faz realmente esse exemplo é uma capacidade que o homem queria de aprender e reter aquilo que aprende por isso uns falam uma língua e outros não porque não tiveram essa experiência. Agora uma segunda pergunta mesmo que uma resposta estoica seria essa algo diferencial que resida por exemplo na capacidade de memória que os animais não teriam acredito que o cesto empírico ainda teria injeções pelo fato de que mesmo concebendo que há uma diferença uma superioridade de alguma habilidade humana seja a racionalidade interna seja a memória do corpo isso faria com que esse conhecimento fosse exclusivamente humano e o que o cesto empírico está tratando é exatamente a possibilidade de saber de se conhecer sobre objetos externos em si mesmo a real natureza das coisas será que reconhecer que o homem tem uma racionalidade interna não faria com que em última instância todo conhecimento humano fosse subjetivo fosse relativo ao humano e aí se perdesse a possibilidade de falar sobre o que é a real natureza das coisas eu penso que a crítica certa é com relação a essa passagem a pretensão de se falar sobre o que subsiste no seu nome para além do seu parecer mas a sua objetividade a sua real natureza então eu acho que aos olhos do cesto empírico essa ênfase estoica que há uma superioridade entre os homens com relação aos animais faria parecer que os estoicos saíram concordando com a medida a ideia de protagorismo que o homem é a medida de todas as coisas então na verdade o conhecimento humano sobre o mundo sobre os objetos não deixa jamais de ser humano porque depende exatamente de uma habilidade uma acuidade uma capacidade que é humana sim eu concordo com o que você falou é porque também eu peguei um argumento do primeiro modo que é considerado supérfluo ainda por cima e foquei nele mas é claro que o objetivo de sexto e pela sequência dos modos a gente vê isso é provar que não é possível garantir que alguma impressão informe sobre o objeto exterior tanto que na sequência ele continua no final do primeiro modo mas se vocês não estão acreditando nisso vamos para o segundo modo e se vocês não estão acreditando nesse modo então vamos para o próximo ele vai numa sequência tentando mostrar como o conhecimento dessa coisa do lado de fora do que o estoico vai chamar de existente que o sexto vai chamar de hipocêmenon do subsistente como o conhecimento disso não é que não seja possível mas que não é possível garantir que as impressões nos informem exatamente como são essas coisas e os estoicos acreditavam nisso firmemente então essa que é a crítica do sexto e por isso que o estoico ele é um alvo preferencial os estoicos vão e voltam em todos os modos eles vão ser e de qualquer modo Marcelo acho que uma outra maneira do mesmo que você provasse que a racionalidade humana ela a racionalidade ela nos torna superiores na apreensão do objeto mesmo assim não estaria garantida a apreensão né agora qual foi a primeira pergunta do cachorro que você fez aquela do do Platão é eu acho que sim acho que os estoicos se apoiam nisso mas o próprio sexto o exemplo do Argos é da memória também né o Argos é o único que reconhece o Líder claro que é um exemplo literário né então o tempo todo a gente está jogando com isso também